Bom, Paulo. Nós estamos num podcast. Estamos num podcast, pelo menos. Qual o primeiro assunto que você vai abordar nessa grande Lisboa? Como é que foi a tua viagem para o Brasil? Cara, foi uma viagem de cinco meses. Fiquei com família lá. Eu viajei para o Nordeste, para João Pessoa. O pessoal chama João Pessoa de Jampa. Jampa? J-A-M-P-A. Jampa. Ok. Entendeu? É tipo... No Rio de Janeiro a gente chama de R-J. Entendeu? E-R-R-E-J. Entendeu? Ok. Em vez de chamar só R-J, a gente tem uma palavra bem específica, tá ligado? De toda a gente do Brasil. Não, toda a gente não. Pessoal que é de lá. Tipo São Paulo. São Paulo a gente chama... Como é que é? Ah, eu não vou lembrar agora de São Paulo. Mas... Tipo o Ribeirão Preto, quem entendeu? A gente chama de Ribis Black, tá ligado? Ribis Black. Isso. Pessoal de lá. Ok. Entendeu? E cada cidade tem um nomezinho assim, entendeu? Pessoal de lá dá um adjetivo para a cidade. Entendeu? Mas é o nome dado pelas próprias pessoas. Isso. As pessoas que são de lá. Ok. Entendeu? É tipo um apelido. É assim? Jampa para João Pessoa, R-J para Rio de Janeiro. E tu és o quê? Sou do Rio de Janeiro. Ok. Só fui para as férias ali em Jampa. A família. Ficou lá uma semana. É pouco tempo. Tu achou? É pouco tempo. É, eu achei, achei. Não. Eu fui com a família. Eu fui para o Rio de Janeiro. Ah. Aí de lá do Rio de Janeiro eu fui para a Jampa. Entendeu? Passar férias. Ah, vocês foram fazer o quê? Férias. 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 Tipo, a gente foi conhecer como era João Pessoa. Eu tinha ido. Entendeu? Porque minha mãe ela é nordestina. Ela é de lá. Entendeu? É paraíba. Aí a gente foi conhecer João Pessoa. Que tua avó era... Não. Minha avó de Portugal, ela é de Viseu. Entendeu? E ela está morando em São Paulo. Aí são outros 500. Entendeu? Entendeu? Eu tive a ideia de ir com a minha mãe e com o meu irmão para João Pessoa. Para conhecer mesmo. Ok. Porque eu nunca havia ido em Nordeste. Ok. João Pessoa. Eu não sei o que se chama João Pessoa. Pô, cara. Eu partirei vendo essa. Mas eu ouvi falar sobre. Entendeu? Porque lá também tem um canal. Um vídeo que é muito famoso. Que eu também vou ficar dizendo sobre. Que tiveram algumas amigas que me contaram diversas histórias. Entendeu? Eu só não me decolhei essas histórias. Ok. Não faz mal. Até porque João Pessoa era uma capital. Da Paraíba. Claro. Entendeu? É um estado. Claro. É um lugar que com certeza daqui a uns 3 ou 4 anos. 3 anos no máximo acho que eu. Ok. E que eu moro agora. Morava mesmo em Portugal? Não. Eu ia pegar a Dona Maria e meu irmão e é isso. O que que ela leva aí hoje trazer pra casa? Aquela ideia de vir morar em Portugal eu não sei, cara. Depende muito também do meu irmão. Meu irmão vai vir daqui a 2 anos. Entendeu? E ele vai acabar assim no médio. Que é o secundário, cara. Lá no Brasil. Aí vai tirar a carteira de motorista. Vai ficar habilitada pra tirar carro e moto, no caso. Mais. Mais. Aí como a gente já tem documento em português. Acho que é até mais fácil aplicar, entendeu? Pra minha mãe que eu não sei como é que funciona. Mas aí a questão vai nem vir atrás. Como a mãe dela era portuguesa assim? Não. É meu pai que tem os pais portugueses. A minha mãe, ela é de Paraíba, que eu fui do Rio de Janeiro. Mas os meus avós maternos são brasileiros. Ok. Isso aí. Meu pai era disposto de dizer filho de portugueses. Mas de carilhota nato. Entendeu? E acabou encontrando minha mãe lá no Rio. Minha mãe não é do Rio, né? Ela foi criada lá, mas também do Lá. Claro. Ela tem uma senhora da filha, né? Não, né? Porque meu pai complicando ali, assim, antes de partir. Entendeu? E acabou não dando tempo também de tirar a racionalidade dela. Também é tanta coisa que a pessoa também, às vezes, não sabe. Não dá muito feliz, não é nada fácil. Até porque, né? Acho que eu nunca teve sonho de ir montar de Paris. Nem visitar o Rio de Janeiro assim. Entendeu? Eu explorei... Eu já morei no Rio de Janeiro, já morei em São Paulo e já morei em Minas. Mas essa vontade de se andar ali foi, tipo, uns tempos pra cá. Entendeu? Então, com... Tem muito diferente do que eu dizia, né? Por São Paulo, por exemplo. Ah, mas são, tipo... São dois estados muito grandes. Duas cidades muito grandes. É como se fosse, sei lá, ir de Portugal pra Espanha. Entendeu? Porque Portugal todo é como se fosse o Rio de Janeiro. E Espanha é como se fosse Portugal... É... Espanha é como se fosse São Paulo. São Paulo. Entendeu? O tamanho, assim, quer dizer. Entendeu? Uma festa, assim. Até porque, tipo, imagina, ir do Rio de Janeiro até o Nordeste... Cara... São uns dois, três dias de carro. Entendeu? Isso é sempre andar. Entendeu? É como se fosse daqui, sei lá... De Alemanha, talvez. É... Entendeu? Quantos é que fica em viagem de carro? Dinheiro? Ah, cara. O Brasil aqui no Brasil tá 8.8 reais. 8 por raro. CK. Muito caro. No mesmo estado, ainda é mais caro ainda. Porque... Aonde você extrai o petróleo e o gás... O que... Sei lá, é surreal, é mais caro. Entendeu? A gente tem refinarias e extração de petróleo e gás... No Rio e São Paulo, e é onde é mais caro. É mais caro. Por exemplo, no Nordeste, você acha gasolina... Sete contas, abaixo de sete reais. Entendeu? E no meu estado, que é o Rio de Janeiro, você não acha oito, quase nove reais. Não faz sentido. 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 Porque ele sai dali. E ele também é refinado ali. É onde ali. É impostos e... Tem que parar o preço comercial. Acho que o Rio de Janeiro e o São Paulo são os estados que tem mais imposto no Brasil. É caro de viver. Por exemplo, lá minha mãe tem uma casa em Macaé do Brasil. É bem interiorzão do Rio. Entendeu? Não é capital. É como se fosse aqui, o Prior Velho. Pra Lisboa. Entendeu? É capital. É interior. Entendeu? O meu estilo de vida lá no interior é parecido ou igual com quem mora na capital. É caro. Eu digo assim, de consumo. Ia ao mercado. Vai se sentar. Sai à noite. Tudo é uma coisa surreal. E é parecido com o estilo de vida de uma capital do Nordeste, por exemplo. Eu cantei embora. Eu lembro que os brinquedinhos eram bancários. Sim. Tudo no Rio e São Paulo é mais caro. É bem caro. Se você for pro Sul, Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Brasil é mais barato. E eu já fui no Candelacu. Paguei a nova visitar as aldeias. Agora não sei se essas cadeias estão mais... Não. Eu vou estar tudo mais caro do Brasil no mundo todo. Pra dar a inflação. Entendeu? Como a gente está vindo de uma pandemia que não foi fácil. Sim. Também foram anos de eleição também. Esse ano do Brasil é ano de eleição, né? As coisas ficam um pouco mais saudáveis. E como é que a gente vai acontecer? A eleição? Ah, cara. É um povo brasileiro. Sei lá. É meio complicado. Porque a gente só quer saber de farra. Entendeu? A gente não quer saber de política. Comunidade. Comunidade. Herança, né? São muitos mais milhões do que nós. Sim. 220 milhões por aí. Nós temos uma taxa de extensão de 70%. Sim. Mas aí que está. Olha que interessante. Portugal e Brasil são dois países democráticos. Só que em Portugal você não é obrigado a votar. E no Brasil você é obrigado a votar. Sério. Sendo que ele é democrático. Eu acho isso, né? Eu acho isso, né? Tu acha? Se tu não votar, tu vai na multa. Vai dar dois, três reais, cinco reais. Eu acho que a democracia foi uma coisa que nós teremos que eu queria. Nós também. Todos os países. Eu acho que sim. Ficar é uma coisa boa. Mas você não tem que ser obrigado a fazer uma coisa que tenha uma democracia que permite você ir ou não fazer. E lá, por exemplo, eles colocam o voto branco igual ao nulo. Só que não é. O nulo. Sério? Sério. O nulo. Eles passam na TV, nas jornais, como se fosse. Tanto que as contagens, as pesquisas, eles colocam, sei lá, Lula tal, Bolsonaro tal, Ciro Gomes tal, sei lá. Um exemplo. E quando eles colocam o branco, eles colocam junto com o Lula, compadre. Eu acho que é sacanagem. Porque o branco, ele vai pra quem estiver ganhando. Entendeu? E o Lula, não. Se tiver uma porcentagem de nulo, tem que ser feita uma nova reeleição com outros candidatos. Só que ninguém fala sobre isso. Não sei. Os mídias fazem isso. A mídia faz isso. A mídia não. O Brasil não vale muito a pena. É complicado. É um país lindo. Mas as pessoas lá é meio complicado de se ligar, digamos assim. Entendeu? Eu gosto muito de lá. Eu sou carioca de nascença, de vivência também, digamos assim. Mas é complicado. No meu estado em específico, é muito complicado de se ligar. Entendeu? Por exemplo, você não pode ir à praia com relógio, pulseira, cordão. A chance de você ser roubado é muito alta. Muito alta, muito alta. Por exemplo, lá a gente tem umas vias rápidas, que é muito comum no Rio de Janeiro, que é linha amarela, linha vermelha, dutra. Entendeu? É como se fosse uma... 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 Não, não. É... Aquela gente tem rápidos efeitos. Olha, às vezes seis. Assim vai circular. É mais ou menos isso. Entendeu? Só que ali, a chance de... Da linha toda estar parada, fechada, a rodovia e algo assim, e ter uma arrastão é muito alta. O que acontece? O que é um arrastão? Arrastão é uma pessoa que desce da favela e vai assaltar na... Ah... Já disse em filme. Então, isso acontece. Demais é. Muito bom. É bem feito também. Os métodos revelam na mão do Brasil. Não, mas... No Brasil não tem como você andar em qualquer cidade sem ter favela. Não existe. Normal. No Brasil é. Claro. Lógico. Eu não conheço os outros estados e outras cidades. Além de São Paulo e Línguas. Mas você andar numa grande cidade e não passar por uma favela é impossível. Eu acho que eles têm um tempo bem alto. Há aquelas zonas boas de se viver. Como cá em Portugal. Tipo, aqui em Lisboa. Por exemplo. Você vai em Alvalade e tá tranquilo. Mas você vai mais um pouquinho em Alvalade e desce pra Marguila. Fica mais complicado. Sabe disso? É. Mas... Ali em Schellas, por exemplo, a Marguila ali é mais complicado. Sim. Entendendo do horário. Entendendo do horário. Entendendo do horário. Ali na Burata. A Pontinha. Também tem umas zonas que é mais complicado. A gente teve uma grande cidade de ambiente. Entendendo. Eu vou de curioso. Entendendo. Mas... Tem horário dele que é complicado. Entendendo. Eu paro. Que eu estou generalizando. Normalmente você está saltando. Já. Acho que a gente contei até. Acho que foi... Se eu não me engano foi 2020. Antes dos meus pais vêm visitar aqui em Portugal. Eu estava morando na Mara de Deus. Ah ok. Estava dizendo no Brasil. Já. Já. Eu estava ali na Mara de Deus. Eu fui fazer uma entrega. Estava trabalhando pelo livro. Fiz uma entrega ali em Schellas. Aí eu também estava meio que panguando. Panguando que eu digo é meio que desalerta. Eu estava muito tranquilo. Muito descontraído. Aí vieram dois gajos na minha frente. Fechando com dois facões. Dois atrás. Aí eu tive que conversar durante dez minutos com os gajos. Me roubaram. Só o dinheiro. A comida. E ficou nisso. Às vezes queriam levar motos. Levar documentos. Carteiras. Vocês não sabem como estão fazendo isso aí. Foi a adrenalina no momento. Entendeu? Tem capacidade de controlar e... Sim. Porque porra no Rio de Janeiro é normal. A gente até brinca. A gente deixa um celular para o bandido e nunca para uso. Uma carteira para o bandido. Uma carteira para o bandido. Uma carteira para o bandido. Para uma violência. Entendeu? Aí foi isso. Sorte que eles não fizeram. Só pegaram o dinheiro e ia comigo. Aí foi tranquilo. Então eu fui à esquadra. Que é a polícia aqui do Portugal. E cagaram. Não foram atrás. Não fizeram nada. Certo. Aí eu me senti como se eu estivesse no Rio de Janeiro. Entendeu? Foi meio complicado. Eu não vi o que foi o seguinte. Eu estava... Acho que foi antes ou depois do Carval. 2018. E eu estava indo ver com um amigo. Para sair à noite. Aí... Aí o que acontece? Ó, Benjamin. Tá aqui, pai. Aí o que acontece? É... À noite, né? Às e meia da noite. Às horas. Eu saí de bicicleta. Eu tinha carro para sair. E moto para sair. Mas eu precisaria ir de bicicleta. Porque na hora da praia. Normalmente eu ia de moto. Eu ia de bike. E como eu estava querendo curtir mais esvagar o clima e tal. O clima e tal. Estava gostoso. Fiquei de bicicleta. Aí eu passei duas quadras da minha casa. Na esquinazinha. E não vi ninguém, pai. Aí de repente veio dois caras de uma moto. Aí do nada eu vi uma arma com a minha cabeça. E o cara falou. Como é que é? Passa tudo. Eu passo o telefone. Eu gritei bem alto. Não. Foi o reflexo, tá ligado? Ele estava tremendo na hora. A bicicleta estava reta. De repente estava assim na bicicleta. Ele era tremendo. Aí... Ele pegou o telefone na minha mão. Aí eu estava tirando do bolso para entrar com ele. Ele pegou na minha mão. Só que eu meti o pé. E eu fiquei em choque, tá ligado? Eu só vou é. Cara... O cara não estava na rua. E eu sempre sou muito alerta com isso, tá ligado? Eu saio. Porque eu não vi. A gente ia costumir olhar para o lado, para trás. Entendeu? Só que naquela noite eu estava para o outro lado também. Estava mó despedido mesmo. Aí voltei para casa. Peguei o carro para o meu pai. E fui para a delegacia. Para a delegacia... Por irania, o policial perguntou. Qual o telefone que era? Aí eu falei para o Moto Z. Aí falei. Ah, você tem capinha de telefone ainda? Não tem. Está em casa. Você me vende ela? Eu falei. Porra, cara. Você tem que entrar no carro. Não me perguntar se estou vendendo. Tá ligado? Eu fiquei muito enrolado. Fiquei muito chateado. Muito, muito enrolado. É. Aí fizemos lá o boletim de ocorrência. No Brasil. Não deu nada. Não deu nada, tá ligado? O cara não passou rádio para nenhum policial que estava na rua. Só me perguntou se eu ia vender a caixa e a capinha do telefone para ele. Porra. Aí foi sacanagem, né? Foi ganha, sacanagem. Ganha a cena. E é isso. Foi uns dois casos que eu fui roubado. Tipo, o que eu estava presente, entendeu? Que me assaltaram. Também teve diversas casas que eu fui roubado e que eu não estava no local. Aí me roubaram a bicicleta. Me roubaram dinheiro sem notar, entendeu? Ficou complicado. Os pessoas entraram em casa? Alguns lugares no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, se você deixar a casa aberta, as pessoas ou entram, entendeu? Ou se a casa estiver fechada, elas arrombam e entram. Elas vão roubar a panela, dinheiro, o que estiver lá. Mas claro. Principalmente em lugares de praia. Peramei, entendeu? O que acontece? Os donos das casas, eles só vão nos feriados. Alguns dias de semana, entendeu? Tudo vai sendo assim. Aí quando as casas ficam fechadas, por muito período, período muito longo de tempo, algumas pessoas vão para assaltar. Eles quebram o telhado. O que tem muito lugar, né? E é isso. Acho que já está suficienta. Faz tempo. Isso. É isso. Partiu? Bom, então esse foi o nosso podcast. Certo? Foi. Só eu falando, é basicamente. É, eu fiz as perguntas. Também, eu acho que isso tem mais formadores. Se não. Acho que pronto. É isso. Tchau, tchau, tchau! Tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti